e essa é a chacra que eu falei para vocês tem uma cachoeirinha bem aqui e bem aqui tem uma partinha mais fundo do corpo eu vou vir aqui um dia vou vir aqui um dia banhar para mostrar para vocês eu não sei se tem samisuga só sei que eu vou mostrar para vocês e tá aqui ó se o vídeo que eu publicar bater mais de mil visualizações eu venho aqui ao banhar nessa parte do corre e vou atravessar essa árvore cheia de lodo perigoso cair